Montes Claros, no norte do estado, identificou o primeiro caso de paciente infectado pela variante do coronavírus de Manaus, considerada mais transmissível. A cidade já acumula 23 mil casos da doença e 409 mortes. A taxa de ocupação de leitos passa de 90%. Além dos altos números de casos, a variante brasileira P1 do coronavírus, identificada primeiro em Manaus, foi confirmada na amostra de um paciente de Montes Claros. Este paciente, que foi coletado material para exame da Covid, consultou no início de fevereiro. Segundo a declaração da secretária, há mais de 40 dias, essa cepa está presente e circulando em Montes Claros. O Instituto Butantan e a Fiocruz já estão estudando os efeitos da variante nas vacinas aplicadas no Brasil, mas ainda não tem muitas respostas.